Olha que tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Falada de amiga pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ele é o Cedês O moral de Nova Canaã, Bahia Olha que tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração E quando ela me liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Enrique Divulgações, o moral de Paulo Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a balada de amiga pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Uau, meu filho! Olha pra chão do Cielo Souza aí Vai tocar nos paredões, Jair!